Turma, aqui na BR-116, o vai e vem de caminhão não para, não para mesmo. E olha, eu estou aqui no quilômetro 25 da BR-116, no município de Itaitinga, no Ceará, pertinho de Fortaleza. Aqui o vai e vem, de quem vem do sul, sudeste, para o nordeste, para passar pelo Ceará, é grande. E atenção, a gente sabe que caminhoneiro é aquele profissional itinerante. Um dia ele está no estado, outro dia está no outro. E a gente sabe que a máquina, a gente sabe que a máquina, caminhão, às vezes pode apresentar problema. E o pior, é quando você está passando em uma cidade, em um município, você não sabe a quem confiar seu caminhão para fazer um serviço. Não é verdade? Então, anota aí, se o teu caminhão estiver apresentando problemas na suspensão, na hora de acelerar, você sente uma vibração, está puxando para a direita, está puxando para a esquerda, está com trelado na suspensão, no eixo cardan, Você identificou que o teu chassi que fala um gato, está trincado. Você sabe aonde você consegue resolver isso com maior garantia e qualidade do serviço? Aqui, na Cardan Nordeste, unidade Itaitinga, no quilômetro 25 da BR-116. Aqui você pode contar com serviço de qualidade e garantia, não só na unidade aqui de Itaitinga, da Cardan Nordeste e Itaitinga, mas em qualquer uma das mais de 35 lojas espalhadas pelo Brasil. O serviço feito aqui, você tem garantia por onde você estiver circulando. E atenção, muita atenção, você, meu amigo frotista, você, dono de oficina mecânica, não só aqui da Itaitinga, mas também de Horizonte, Pacajus, Chorozim, Pacatuba, Aquerais, até Beberibe, vocês contam com o serviço de leve trás de peças e componentes da Cardan Nordeste. É isso mesmo, eixo Cardan, bar de direção, coluna de direção, terminais de direção, embuchamento deste dianteiro, é só entrar em contato com a Cardan Nordeste que ela vai pegar, traz para a loja, faz a remanufatura e leva de volta. E você, ó, segue viagem, segue viagem com tranquilidade. E olha, detalhe importante, anota aí e espalha. Aqui, além do preço ser especial, você ainda paga com PIX, boleto bancário, ou se preferir, divide em até 12 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Facilidade assim, meu amigo, só na Cardan Nordeste. É isso aí, mais de 35 lojas espalhadas pelo Brasil. E o serviço que é realizado em qualquer uma das unidades, principalmente aqui em Itaitinga, você conta com assistência até com a garantia em qualquer uma das unidades do Grupo Cardan Nordeste. E atenção, quero aqui, eu e o Zé Neto Furtado, fazer um convite a você, meu amigo caminhoneiro, que estiver passando em qualquer uma dessas lojas aí, dá uma olhadinha na relação, em qualquer uma dessas unidades da Cardan Nordeste, você dá uma paradinha e faz de graça, de graça, sem pagar nada, a lubrificação da transmissão a Cardan com a graxa certa, do jeito certo. E se quiser, faz um check-up para ver se está tudo em ordem. Beleza? Gostou da dica? Anota o telefone da Cardan Nordeste aqui em Itaitinga. 0 operadora 85-991-41-1608 ou 0 operadora 85-987-71-0171. Fala com o meu amigo aqui, o Genilson. O Genilson vai cuidar bem de você e principalmente do seu caminhão. Você vai sair daqui satisfeito, porque Cardan Nordeste, você já sabe, você ainda vai escutar falar muito nesse nome. Valeu! Está valendo com o Zanet Furtado, oferecimento... Grupo Cardan Nordeste. Madeireira Giovanni, o cababondo preço baixo. Aqui o marceneiro encontra tudo o que precisa para sua obra ficar perfeita. Truque For, a sua concessionária Foton Caminhões no Ceará. Sequipe, solução completa para sua frota. Selec Truques, a loja de caminhões seminovos da Mercedes-Benz, especializada na compra e venda de veículos multimarcas. Eunésio Caminhões e Máquinas, a sua loja de seminovos especializada em caminhões e máquinas de qualidade. Forza, a sua concessionária Iveco Caminhões e Ônibus no Ceará. Ceará Caminhões. A sua concessionária Iveco Caminhões.